Música Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff visita às 14h no município de Iturama, em Minas Gerais, as obras da Ferrovia Norte Sul. No mesmo município, às 3h20 da tarde, a presidenta vai visitar as obras sobre o Rio Grande. E nesta manhã, a Receita Federal do Brasil vai disponibilizar a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2014, que vai contemplar cerca de 1 milhão e 600 mil contribuintes, com valores que somam 1 bilhão e 900 milhões de reais. A consulta ao terceiro lote de restituição pode ser feita no site da Receita Federal do Brasil. E termina hoje o prazo para que os selecionados, em segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, façam as matrículas nas instituições de ensino onde foram aprovados. A lista dos selecionados está disponível no site do SISUTEC. Daniela Almeida, direto do Planalto. Música